Se ele disser que te ama e te adora com fervor O amor daquele ingrato tem a duração da flor Se ele disser que te ama e por te sente paixão Amiga eu te digo logo, amor é chuva de verão Eu também acreditei, nas juras do seu falso amor E hoje vivo amargurada, padecendo a minha dor Meu Deus porque eu conheci, aquele a quem tanto quis Que sendo a sem compaixão, fez de mim uma infeliz Se ele disser que te ama e te adora com fervor O amor daquele ingrato tem a duração da flor Se ele disser que te ama e por te sente paixão Amiga eu te digo logo, amor é chuva de verão Eu também acreditei, nas juras do seu falso amor E hoje vivo amargurada, padecendo a minha dor Meu Deus porque eu conheci, aquele a quem tanto quis Que sendo a sem compaixão, fez de mim uma infeliz E hoje vivo amargurada, padecendo a minha dor E hoje vivo amargurada, padecendo a minha dor